Vai, 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 DJ CN Vai, vai, JP Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma... Isso é chata Dá, dá uma escurrugada Dá uma escurrugadinha Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Vai, 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 DJ CN Vai, vai, JP Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha Toda molhadinha É só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar um... Isso é chato Dá, dá umas... Dá, dá umas corregadinha Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Na ponta do meu pau Na ponta da minha pica Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Me senta, que escorrega Tchau, tchau.